Meus amigos, que revelações insanas nós tivemos ali na San Diego Comic Con No painel do Mortal Kombat 1 Trailers muito fodas, bem hype mesmo ali Revelando novos personagens Alguns que a gente não esperava como o próprio Baraka Que a gente vai conferir aqui daqui a pouquinho mais uma vez O Kombat Pack que foi a surpresa Como o Ed Boon tinha dito pra gente que teríamos nesse painel também E eu queria de antemão já agradecer todo mundo que esteve lá na nossa live Acompanhando as novidades do painel Foi incrível estar lá com cada um de vocês Compartilhando esse momento Com vocês trazendo também suas ideias e pensamentos Sobre o que estava sendo apresentado Relacionado a história, os personagens e tudo mais Foi incrível, cara Não tenho palavras pra poder agradecer o apoio de vocês E aí a gente vai dar uma conferidinha aqui com mais calma nesses trailers E comentar um pouquinho a respeito Obviamente teremos outros vídeos aí durante o fim de semana Início da semana que vem e tal Comentando várias outras coisas que foram reveladas Além desses trailers Então fiquem ligados aqui no canal Deixa o seu likezão Se inscreve aí pra gente poder chegar nos 100 mil inscritos E ativa o sininho das notificações Pra vocês não perderem absolutamente nada Então vamos lá agora conferir de novo Esse trailer fabuloso aqui do Dos Ungadi, na verdade Kelly Hussian da L. May, né? Bem achando que seria a Asher, mas foi a L. May Gostei pra caramba do mesmo jeito Isso daqui é um ponto muito interessante, cara A gente tava falando na live, ó Selecionadas dentre as primogênitas da Exoterra As Ungadi, né? Que é no caso a L. May que a Kelly Hussin tá fazendo Treinadas para defender a família real Uma coisa que eu tava comentando lá Durante a live também, pessoal É como neste trailer O modelo dos personagens Tá bem melhor do que o primeiro Que a gente até deu uma criticada, vocês lembram? Que a gente falou que a Netherrealm Poderia fazer melhor e tudo Inclusive esses soldados aqui Estão aparecendo muitos soldados Que injetam a seringuinha lá no baraca A gente falou sobre isso em live também Que podem ser os soldados de Yonaga, talvez Não sei Isso aqui parece que é um tipo de mercado também Aqui no fundo Interessante É mais importante do que eu Do que você pode imaginar Na paz Cara, o gameplay da L. May Liderava o Zungadi O gameplay dela tá muito foda Ó, Jared foi assassinado Cara, a gente comentou na live Sobre essa personagem aqui atrás Ser o Chameleon A Chameleon no caso, né Por conta desse aspecto Branco da pele e tudo mais Eu achei bem interessante Acho que nós não tivemos uma confirmação Oficial dos caras da Netherrealm Mas ao que tudo indica Parece ser o Chameleon mesmo E obrigado o pessoal da live lá Que apontou isso na hora Que eu não tinha visto, mano Não tinha reparado E a Tânia Pô, gostei demais do design dela também Cara E aí, ó Você é enganada Por mentiras Tão facilmente Ela tá no atrito Com a L. May E tem muitas outras coisas Rolando no caminho também, né Se você luta com uma Ungadi ainda Eu continuo a mesma, Tânia Eita, os atritos Essa história promete, hein Cara, esse cenário também Tá incrível, hein Pessoal Se tem uma coisa Em todo o trailer Do Mortal Kombat 1 Que eles estão apresentando Pra gente Que se destaca pra caramba São justamente Os cenários, cara Ficou muito lindo Isso daqui Com essas folhagens Essa árvore aqui Com as folhas rosas No caso aqui As estruturas no fundo Nossa, tá muito lindo De verdade Eita É, e a gente viu Foi revelada aí Inclusive a gente viu lá No perfil do Mortal Kombat Brasil No Twitter Que a Tânia e a Milena Elas são um casalzinho De acordo com a bio Que foi revelada da Tânia Ainda que a gente vai trazer Um vídeo a respeito, hein E a gente vê aqui Parece que a Milena Realmente tá um pouco desconfortável Com essa preocupação Da Tânia Meio que assim Tipo, com medo de alguém Acabar percebendo alguma coisa Porque ali na mesa Tá sentado o Ren Tá sentado o Liu Kang Então, né Vai dar treta Esse negócio aí, cara Desse relacionamento Das duas Ó, isso daqui que foi bem curioso A gente comentou na live também Porque o Kenshi fala O Liu Kang Pode arrumar uma forma De curar você, né E aí o Baraka Eles logo cortam pra uma cena Falando do Baraka Mostrando o Baraka Dizendo que se ele pudesse ajudar Ele já teria feito algo Só que ficou estranho Porque são cenas Completamente diferentes Sabe, essa do Kenshi Aqui falando com a Milena Pra essa daqui do Baraka Falando que se ele pudesse ajudar Será que eles realmente Estão se referindo Ao Liu Kang Essas duas cenas Ou será que o Baraka Tá se referindo A uma outra pessoa Mencionada aqui Isso sem falar Nos soldados aqui Que parecem ser Donaga A gente até comentou Na live também Que são os mesmos soldados Pelas armaduras Que estão sendo mostradas aqui, tá Que naquele trailer dos Lin Kueis O Sub-Zero vai E mata com uma faca de gelo Vocês lembram? Então, quando vem a frase The Lin Kuei We have been expecting you E tal Que é dita naquele trailer Com a voz sombria E aí ele mata aquele soldado na hora Então, são os mesmos soldados aqui Que utilizam uma seringa no Baraka Poder tirar uma amostra do sangue dele Provavelmente dos Tarkats Agora a questão é Pra poder pegar a doença Tarkat, né Será que é pra pesquisa Estudo Pra poder buscar uma cura De alguma maneira Ou será que eles vão utilizar Essa amostra Pra poder propagar Ainda mais Essa doença, né Debilita Cara, esse design do Baraka Meus amigos Ficou espetacular Nossa Sério mesmo Gostei muito do design do Baraka Aqui assim, dessa forma Porque, como eu comentei lá na live Ele realmente tá com um aspecto de Pessoa que acabou sendo deformada Pela doença, sabe Ficou muito da hora Ainda se parece muito com o Baraka Que a gente tá acostumado Dos clássicos e tudo Mas a gente vê algumas nuances dele aqui Realmente de pessoa Que acabou se transformando Isso eu achei muito legal Do design dele E ele explicando sobre a doença aqui Falando que a morte É a única saída Pra quem pega o Tarkat, né É a nossa única saída Gameplay do Baraka Ficou incrível também Eu gostei Olha isso, mano Tamanho desse combo, velho Gameplay da Limei também Tá muito foda Como eu comentei lá no início Falaram que o Goro Aumentou um pouquinho de tamanho Olha o Darius, mano Esse pegou muita gente surpresa Esse Camel Olha isso, cara Detalhe, pessoal Eu comentei na live também Que Eu tive que fazer um corte aqui, pessoal Que o cachorro começou a latir loucamente Esse detalhe aqui A gente comentou na live Essa cadeira aqui, ó Essa Cadeira, né Podemos dizer A Milena Tava deitada nessa daqui Com o Kenchi do lado, rapaz É a mesma cena Só que com a perspectiva Mais de longe Ele mesmo E transformada em cenário Também de luta E aqui, ó Atrás A gente pode ver Uns desenhos também, ó Tá vendo? Aqui parece ser Um esqueleto do Motaro A gente pode ver um corpo aqui Com quatro patas O esqueleto e tudo mais E aqui, ó A parte de cima Da cintura pra cima aqui Os chifres e tudo Parece que alguém Estava estudando Os centaurians De alguma maneira Chegaram até a mencionar Que poderia ser Alguma coisa relacionada ali Ao Shinsung Que poderia de alguma forma Estar estudando isso Não sei A gente não tem ideia ainda De como é que vai ser A participação do Shinsung Se ele já vai estar envolvido Se ele já vai estar envolvido Com essa galera De Outworld Se ele vai fazê-los Confiar nele Em algum momento Da história Pra ele poder fazer Esses estudos A gente ainda não tem ideia Entendeu? Mas alguém Estava estudando sim Os centaurians Pelo que a gente pode ver Aqui nessas figuras Entendeu? E aqui é onde A Milena Estava deitada Enquanto O Kent Estava lá Se preocupando com ela E tudo O Peral Blow Ficou da hora Da Tanya Gostei também Ela ainda é Ongadi Sempre vou honrar Os meus votos Na verdade Massa Eita Que mari Olha esses braços De energia Que saem do bastão Ali Que louco Muito foda Ai Ai Ixi Maria Calma aí Viu YouTube É só um jogo Só um videogame Pô Gostei pra caramba Dessa fatalidade Também Da Da Limei Cara Olha que legal Esses detalhes Aqui das energias No braço dela Que foda Gostei demais Do design Da Limei Show de bola Gostei demais Viu Arthur Muito foda Cara Muito Muito Da hora Esse trailer E aí Cara Pra poder fechar Aqui né Isso aqui é um videozinho Realmente de reaction Comentários Pra gente poder fazer Depois a gente traz Outros vídeos Com mais detalhes Que a gente for percebendo Aqui A medida A medida Que a gente for Vendo esse trailer Trilhões Milhões De vezes Nós tivemos A revelação Do combat pack Que foi a surpresa Que o Ed Boon Prometeu Pra gente Que ia ter Nós tivemos Esse trailer De gameplay Com mais personagens Um pouco mais Da história Como eles disseram E a gente teve Esse segundo trailer Que foi revelado No painel Além de outros Que foram mostrados Lá Mas não foram divulgados Ainda Vamos ver se eles Publicam pra nós Revelando aqui Cara Os personagens Que estarão No primeiro Combat pack Isso pra mim Foi uma grande surpresa Que eu não imaginava Que eles fossem mostrar Esses bonecos Aqui adicionais Agora O jogo nem lançou Ainda Entendeu Mas eles fizeram Isso justamente Pra poder deixar A galera Mais ensandecida Ainda No hype Por conta dos personagens Que foram apresentados Aqui A batalha Entre o bem E o mal Nunca acaba Rapaz Omni-Mem Meu amigo Que foda Hermak Peacemaker Quanchi Taquedão Na massa E Homelander Que foda Irmão Que foda E eles mostraram Aqui no finalzinho Acabou não mostrando data Tá Mas no trailer ali Que eles mostraram No canal oficial Do Mortal Kombat Porque aqui eu tô no canal Da Warner Play Aqui parece que não tem O finalzinho Onde mostra data E tudo Mas no canal oficial Apresenta O trailer No finalzinho Desse trailer Na verdade Uma data Dizendo que o Homelander Chega no Spring Dos Estados Unidos Que é em meados de março Pelo que a gente tava Conversando na live E o pessoal até ficou em dúvida Tipo Pô Será Que eles vão começar A publicar As DLCs A lançar A partir do ano que vem Não Com certeza não Porque o jogo Ele lança em setembro Então é bem provável Que entre novembro E dezembro A gente já tenha Um dos primeiros bonecos DLC revelados Eu acho que os do Mortal Kombat 11 Vocês podem me corrigir Nos comentários Que eu realmente não lembro De cabeça Mas eu acho que a gente tinha Boneco De DLC do MK11 De dois em dois meses Mais ou menos Não era? Dois em dois meses Dois meses e meio Alguma coisa assim Então Assim que eles lançarem O jogo em setembro Mano Pode ter certeza Que lá pra novembro Dezembro A gente já vai ter O primeiro DLC E assim vai seguindo Entendeu? Gostei demais Cara Sendo bem sincero Pra vocês Eu gostei muito Desses personagens DLCs aqui Os rumores Eram reais A gente tinha visto Que o Omni-Man No Homelander E tal Realmente viriam Então tava tudo certo Mas eu gostei Demais De tudo que foi mostrado aqui Quero muito saber agora Pessoal Os comentários De vocês Acerca disso Sei que muitos Já viram na nossa live Outros não devem ter visto ainda Não devem ter conseguido E tal Mas deixem aí As suas opiniões Acerca disso Teremos muitos vídeos Ainda pelo fim de semana Início da outra semana E tal Comentando Sobre O que foi mostrado aqui Outras informações Além dos trailers Desse do Combat Pack Do trailer de história Com o Limei Tânia Baraka E tudo mais Deixa aqui embaixo Nos comentários Pessoal Eu vou adorar ver O meu notificador de vocês E mais uma vez Não se esqueça Do likezão Se inscrever aí E também ativar o sininho Com todas as notificações Pra não perder nada Beleza? Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E Fuemos Meus amigos